Hoje eu fiz uma gameplay junto com um parceiro meu, com uma gameplay de All Might e Endeavor, rapaziada. Simplesmente o melhor duo de personagens aqui no jogo, pra você jogar no modo dupla do game. Mano, sério, vocês não tão ligados o quão forte está essa dupla, cara. Em Endeavor, o cara voa e dá muito dano. All Might, ele dá um jump enorme, ele tem uma locomoção boa, ele tanca, ele tem um smash e um tornado, mano. Que não toma dano, um tornado que não toma dano. E sério, é uma porrada do All Might e dá a skill do A dele que nem se fala. Sério, utiliza essa dupla com seu amigo no modo online que vai dar muito bom. E a gameplay de hoje foi com o Gab, ele faz conteúdos também de My Hero Ultra Rumble, tanto live quanto vídeo. Vou deixar o canal dele aqui na descrição, então passem lá e se inscrevam. E é nóis, fiquem com o vídeo que ficou muito boa essa gameplay. E só um detalhe aqui pra vocês, o áudio por algum motivo na gravação ficou um pouco zoado. Mas não tá ruim assim, deu um belo vídeo, o que importa mesmo é a gameplay. Bora lá então pra gameplay com All Might e com Endelos, simbora. Chegando aí, já voando já, naquele pique. Já começando a lança aqui. Caiu um. Caiu não. Vamos mais estar no chão, o Caminari tá na vida. Aí foi. Já foi assim, passe assim. Bora, bora. Acima dele. Já era. Caraca, foi com um battle nele, velho. Que isso. Tem um atço aí, tem um atço aí, tem um atço atrás de tu. Ok. Corra. Ela voou. Ela tem sua shield. Ela vai reiviver ele. Vai reiviver, mas ela vai cair. Endelos também, mata ele. Vai ter o Endelos. Agora. Vai tentar usar o que não devia. Onde é que a Ketsu caiu? Tô vendo. Na Rizotzu. Ela vai de vez agora. Vai conhecer a herói número um. Ou dois, na verdade. Exato. Era uma mão, meteu o pé. Opa, Todoroki. E aí, Todoroki. Qual a boa? Vem cá. Toma. Nossa. Nossa, foi muito de vez aqui, hein. Já caiu. Já foi de F. Matar no ar mesmo. É isso. Opa. Então, Endelos. Endelos, simbora. Tá voando. Tá louco. Cemento ali atrás, ó. A dupla que eu tava falando. Ok. Bakugou tá sem shield. Bakugou ativa com os outros. Endelos tá no ar. Tá caído. Bakugou tá com os outros. Pegou o Bakugou. Tirei shield. Tirei shield não. Calma. Vou voar aqui um pouco. Nossa senhora. Cemento tá na vida. Derroubeu o Cemento. Vou voar aqui um pouco. Dá pra botar no chão, tá? Já mais uma dor que eu já fui. Opa, tem cara aqui comigo. Não tomei. Tem o Midori aqui. Tem o Midori lá que ficou fugindo. Tá tranquilo. Eu vou tomar. Ih, eu não tomei não. Pode jogar no chão. Pode jogar no chão que eu me viro. Ah, não foi então. Nice. Vou recuperar a nossa vida, tá? Aguenta aí. Opa, vai lá não. Vale lá não. Midori veio pra cima com tudo. Eu tô aqui no chão. Não tô lá em cima não. Tá, eu vou ficar aqui escondido. Tem shield, né? Eu acho que não sei que vai voltar, tá? Só tenta ficar vivo. Foi assim que ele. Eu queria tirar o shield dele, só que eu derrubei já. Tá, esse Midori aqui vai de base. Dá tempo de levantar, eu acho. Assim que eu levantar, eu recupero o nosso HP aqui. Nosso shield. Calma aí. Nice. Midori já foi. Boa, só tem mais uma equipe. Ó, tô vendo. O Bakugou vai tentar abrir aquele baú bem ali. Vai abrir o baú? Vamos, 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 neve. Ah, não. Aí você vai vir. Nossa. Ok. Eu acho que ele já passou a dar eles. Peguei os sementos. Beleza. Vou atrás dos sementos. Sementos tá na vida. Tá na vida, correu bem ali. Ok. Calma, cadê ele? Tem os sementos vazou. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tá em cima? Fica embora então. Pera aí. O Bakugou curou ele. Tem o Bakugou curou ele. Matei. Não. Boa. Matei não, matei não. Achei que tinha pegado. Nossa. Tem o Bakugou vendo aqui com tudo. Manda o Bakugou então. Dane-se. É isso. Toma. Calma. Derrubei, derrubei. Tem a missão de vez. Beleza. Cadê o Bakugou? Nice, pros outras. Ok. Bakugou tá aí? Tem a maneira de era. Bakugou tá ali, tá ali. Beleza. Cadê o Bakugou? Foi pra cima, foi pra cima. Beleza. Vamos atrás dele. Olha. Aqui. Porra não, Bakugou. Porra não. Ok. Ele conseguiu outra, pros outro. Nossa. Não conseguiu desviar. Beleza. Consegui correr um pouco. Vou recuperar nosso HP, tá? Aguenta aí. Tá. Dá pra me segurar bem aqui. Porra aí, quem tá com os ultra. Vamos só recuar. Tô vendo a Momo. Tá, eu já tenho exatamente nos dois times. Recurei tudo. Perfeito. É o Bakugou e a Momo. É o Bakugou e a Momo. É só eles dois. São os dois times. Ela tá aqui. Aproveita. Momo. Ativa pros outro. Vamos ativa pros outro. Momo. Ativa pros outro. Caraca, não deu dano. Escudo dela, eu boquei o fogo. Caraca. Bloquei, eu boquei. Que isso, velho. Roubado. O Bakugou tá sem shield. Calma. Eu vou falar pra cima, o Sh. Calma. Bloquei. Toma. Momo tá low. Momo tá low. Ok. O Bakugou já era. Só a mama. Matei, o Bakugou. Matei, o Bakugou. Matei, matei. O Bakugou foi de vez aqui. Caramba, velho. Não, pera aí. Ele vai ter pra esconder aqui em cima, safada. Eu perdi o fogo da Momo. Tá, matei. E o Bakugou sumiu. O Bakugou sumiu? Sumiu. Eu derrubei ele, só que não sei onde ele foi. Não sei se foi em cima do gás, ou lá em cima. Ah, caiu. GG. Nice. Foi no gás. Nice demais. Oh, louco. Bora cair em cima do loot. Vamos ver o que vai dar aqui. Caiu uns dois times. Dá pra gente tentar peitar, tá ligado? Só que a gente tem que focar igual pra poder finalizar de uma vez. Eu vi uma Midori e uma Oraraka por enquanto. Acho que tem uma Toga também. Vamos mirar e quem aqui? A Toga spawn do meu lado. Toga e Montlady. E tem uma Oraraka também. Já tirei o shield aqui de um. Tirei o shield de outro. Tô brigando aqui em cima. Calma. Tirei shield já de três, tá? Tá perto de todo mundo de shield. Literalmente. Ok. Ok. Deixou na vida. O Bakugou tá no chão. Beleza. Calma. Toga já vai de base. Calma. Quase morta. O Bakugou tá quase morta. Derrubou? Nice. Tomou só uma. Midori tá vindo atrás da gente. Vou vazar um pouco. Vou vazar um pouco aqui. Vou me recuperar. Só que eu tô sem loot. Vou me recuperar aqui, tá? Tu aguenta aí. A gente vai levantar a Toga aqui. Calma aí. Eu ouvi alguma coisa. A outra é a outra Toga. Tem outro amorte que é a Toga. Não, esse é você. Vai. Calma. Vem me apertar com o bocabio. Vem. Vem. Rapaz. Deixa eu finalizar aqui. Dá a vida. A Midori tá vindo. Olha a Midori ali, ó. Vou finalizar ele agora. Deixa eu mudar a paz aqui, ó. Calma. Ok. Pegou um pouquinho aqui. Beleza. Volta um pouco. Beleza. Nice. Foi de base já. Tá morrendo lá também. Morreu no ar, louco. Tá, bora. Tem um D por ali no meio. Vou me abrir, ó. Não sei se você vai querer vir pra cá. Mas eu tô ligado aqui, né? Ele tá aqui. Tá aqui comigo. Calma. Tomou. Desviou. Calma. Ativeu o bagulho e morreu. Ativeu o bagulho e morreu. Foi de base já. Foi de base? Ô, louco. Foi. Que isso? Caraca. Cadu pode estar forte demais, cara. Meu Deus. Isso aqui tá arrancando a vida. E olha que não são nem dois assaltos. Caramba. Eu tô bem forte hoje, cara. Tá pra beitar mais aí, né? Opa, tem cara aqui. Tem Bakugou. Volta pra cá. Tá aqui já. Quase. Pegou. Nice. Bota pouco. Vai morrer no ar. Nossa. 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 Caraca, cara. Me veio que nem louco nem todo mundo matar a gente. Meu Deus. Péssima ideia. Péssima ideia. Vou voando aqui, velho. Dona esse. É isso. Vamos lá. Uh. Nossa. Com bem muito. Com bem muito, cara. Beleza. Calma. Só cogo assim, Vicka, sem shield. Beleza. Calma. Calma. Beleza. Um atleta, eu vou bludar. Pra onde vai virar gigante. Calma. Acertei uma flecha nela. Calma. Vamos ter ele que tá muito low, tá? Tá muito low ela. Peraí. Cadê ela? Nossa. Que snipeada. Caramba, velho. Tomou. Eita, tem cara. Calma. Tem um Endeavor também, tá? Cuidado. Nossa, tão bem legal. Acho que eu vou morrer, hein? Tô sem nada aqui. Derrubei o Endeavor. Eu tô sem esperança aqui. Tô com outro aqui. Tem o Midori. Tem o Midori. Consegue ficar vivo? Eu recupero. Não, deu não. Eu fiz uma hipada. Tem muito cara aí ou tá só o Midori? Tem um Endeavor. Tem um Todor aqui. Toma. Bombe é legal, cara. Mas não sei se vai dar. Isso a gente não mata. Não sei se vocês estão me vendo. Acho que não. Calma. Nossa. Combado, hein, amigo? Você quer outra? Eu acho que vou conseguir me levantar. Não. O Todoroki subiu. O Todoroki subiu. Não. O Todoroki subiu. Mateu o Midori. Mateu o Midori. Beleza. Não. Beleza. Tá tranquilo. Vem, Todoroki. Mateu o Midori, tá? Vou com os outros. Vou com os outros. Beleza. Corre aqui um pouco. Vou me curar. Tem outro. Tem um Endeavor. Vazei. Essa Araca vai dar problema, tá? Morri. Foi ela mesmo que me matou. Tô do teu lado. Ela tá me matando. Dá um tiro nela aqui. Ah, tu tem revive. Não pegou. Consegue pegar o emblema e correr? Talvez tu tenha que usar o Plus Ultra. Não sei. Nice. Eu vou evitar gastar o Plus Ultra agora, né? Usa pra correr mesmo, não? Tem muito cara aí. Tem uns três, vice. Cuidado. Tem três caras. Tem um Todoroki, o Uraraki e mais um. Pegou aí, né? Oh, boa. Ela tá ali. Melhor tu correr, vice. Ele vai tentar reviver. Basou. Cruz Ultra. Conseguir matar ele é nice, mas cuidado. Se ele vai acertar uma skill em tu, tu morre, tá? Boa. Jogou muito. O Matemoto vai perder a invencibilidade. Pera aí. Cuidado. Caiu. Acho que ele caiu ali. Nossa. Boa, boa, boa. Derrubou. Cuidado aí. Tem mais cara, viu? Tô vendo. Calma. Boa, moleque. Nice. Ele já tá sem shield, o Midori. Eu vi, viu? Tira os dois aí. Bravo. Bravo. E eles morrem, eles morrem. Eles não vazam mais não. Usa o R. Bravo. Achei que me snipe até aqui. Pra ele souber. Ele correu. Se cura aí, total aí. Eu me endurei. Se ele me ver, ele me snipe. Porque ele tem um canse do caralho. Ele te viu, tá? Ele te viu. Tu caindo aí. A gente vai se curar. O Zag reviver daí, né? Tenta aí. Posso tentar. Tenta aí. Jogou muito. Tenta lá embaixo. Vou dropar uma cartinha de Vipro Toon. Tá. Três times. Eu tô vendo eles lootingando ali. A briga vai sair no meio. Eu vou ficar de olho. O teu Midori é bem listo, mas a gente não mata, ó. Tá sem shield? Vai, Nevis. Vai, Nevis. O Gid já vai ficar sem shield aqui. Tô ainda aí. Tô com você. Ainda tá sem shield. Tá na vida, tá na vida. Eu subi. Tem Toga, tem Toga. Peraí que eu tô sem munição. Ok, peguei ali a Toga. Beleza. Ok, Toga tá sem shield. Toga tá na vida. Midori, tá quase morto, Midori. Toga ativa pros outros. Matei o Midori. Matei um, matei um. Calma. Tem uma Toga aqui comigo, tá? Ela tá com pros outros. Bakugou também. Bakugou tá na vida. Bakugou. Caiu, caiu. Foi pro chão, foi pro chão. Calma. Ok, beleza. Toga já era. Toga já era? Nice. Finaliza logo ele. Tem um Ida. Tem um Ida. Ele pode reviver, tá? Finaliza o cara. Não, o Ida é de outro time. O Ida é de outro time. Beleza. Ótimo, então. Tem um Midori ali querendo reviver. Nossa, vai de F, parceiro. É o Ida, então. É só o Ida. É só o Ida. Perfeito, perfeito. Davi, Davi, Davi. Achei, achei. Chegando, chegando, chegando. Bora, pulei. Quero ver ele me pegar aqui no ar. Venha. Venha se você é bravo. Vai morrer no ar. Calma, pegou. Pegou. Tá na vida. Ok? Tá quase, tá quase. Derrubeu. Bora. Nice. Que isso? Que isso, véi. Que partida. Caramba. Segunda vitória seguida. Apenas. Sequência. Sequência ainda. Vamos primeiro upar um pouquinho pra poder garantir as coisas. Depois a gente vai colando nas trancas. Eita, tem cara aqui. Bateu em cima de mim o Davi. Que isso? Davi não, Kirishima. Ih, já tirei shield, tá? Tá muito low já. Já derrubei um time aqui inteiro. Todo Orokin e Devil foi de base. Tô louco. Kirishima tá quase de base. Ah, não é bot. Faz sentido. Esse Kirishima aqui tá muito louco, cara. Ah, matei. Ok. Eu vou ter que meter o PS, senão eu vou de base pro bot. Eu não quero... Tô muito afim disso, não. Cadê ele? Tá onde? Tá o Amite? Tá o Amite, isso ali. Tinha o Amite. Tá o Amite, tinha o Semento. O Semento já foi de base. Calma. Calma. Ok. Não matou? Caramba. Nice. Consegui o heal. Talvez de mochila agora. Eu tô real sem slot. Opa. Nice. A Toga. Ela atacou de longe. Deixa eu sair de alguém. Tem equipe inteira aqui, tá? Ela se transformou em mim. E eu tô forte, tá? Cuidado. Foi de base. Foi de base ela? Foi já. Tem só o Midori. Tô chegando, aguenta aí. Beleza. Vai nada. Finalizar logo ela aqui. Beleza. Passa a shield. Passa a shield. Peguei. Matei. Nice. Tá aqui já no chão. Tranquilo. IDF, Midori. Vou pegar esse Monte Car também aqui porque eu tô zerado. Opa, tem cara B, tu viu? B. Caraca. Vamos nela. Calma. Ela tá correndo. Beleza. Ficou atrás dela. Olha, ficou sem munição. Vai perder um pouquinho de vida no gás. Derrubé. Ar morta. No ar. Oh, louco. Snipeada. Toma. Caraca. Opa, achei a Toga. Tô com 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 a Toga. Pode focar aí, eles. Bom. Vai de vez aqui, né? Cadê ela, cara? Ela correu legal. Vai pra onde, Toga? Você vai pra onde, mulher? Calma, pô. A Toga meteu o pé. Sumiu. Ela também sumiu aqui. Tá, então se cura. A gente tem vantagem contra eles. Caramba, ela tá lá em cima? Ah, você vai morrer agora, mulher. Pera aí. Toma. Nossa, ela tá forte. Bagul tá em cima de mim. Calma. Não peguei. Tranquilo. A Toga tá muito low, tá? Matei. Matei a Toga. Bagul. Bagul. Tá no seu nome tá o corpo da Toga. Tá em cima, tá em cima. Achei. Achei o corpo da Toga. Não avisei. Mas o Cogô já era. Já era? GG. Vem aqui. Toma, meu amor, não. Aqui, ó. Nossa senhora. No ar, cara. Que isso? Olha o Vand ali, ó. Ai, ai. Eu vi. Caiu só a bosta no chão. GG. Foi de base. Mais uma. Três em sequência. Três em sequência. Segura essa dupla. Apenas. Boa tarde. Boa tarde.